Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou estar gravando para vocês um pouco do meu dia, vou estar fazendo faxina aqui na cozinha também. Mas antes de começar eu vou pedir para vocês se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para a divulgação do meu vídeo. E agora bora começar! E agora? 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 Então, gente, já organizei tudo, passei um paninho aqui no chão, olha o meu cacto, o sol já baixou, deixa eu mostrar pra vocês lá a cozinha. Ó, gente, lavei aqui o chão, coloquei esse tapetinho, limpei aqui o fogão, tudo limpinho, louça, organizei aqui também o armário, passei um paninho nessa parte aqui, ó, nessa torre, a geladeira tá limpa. Ó, gente, eu não gravei certinho pra vocês, porque eu só tô com esse tripé aqui, eu estou até olhando um aqui no site do Mercado Livre, que é tripé pra celular com microfone de lapela por R$118, por isso que eu não estou gravando tanto vídeo de faxina, né? Porque eu estou sem tripé. Então, gente, eu tô dando uma olhadinha nesse, que vem com esse kit, vem até com a bolsinha, ó, pra guardar. Então, se eu comprar, se eu for comprar, eu mostro pra vocês, né, no próximo vídeo, mas espero que dê tudo certo. Então, é isso, gente, agora eu vou descansar um pouquinho e mais tarde a gente vai passear com pipoca, tá bom? Tô fazendo tapioca, gente, com queijo. E olha quem acordou. Coraçãozinho de Jesus acordou, gente. Depois nós vai passear lá na rua, né? Você vai passear? Olha a alegria. E olha a alegria. Pipoca! Você vai passear? Você vai? Você vai passear? Você vai passear, mamãe? Vamos? Vamos passear? Que gatinha! E olha a alegria. E olha a alegria. Vem cá, mamãe, aqui fora, cá. 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 Dica pra vocês de uma série que eu estou apaixonada. Chama Outlander, conta a história de Claire. Que ela viaja sobre as pedras há 200 anos atrás. É muito legal. E eu quero saber quais séries que vocês mais gostaram. Pra mim, as melhores foi Outlander, The Same, Annie. Gente, essa série com certeza eu vou ver de novo. Agora, qual série que você mais gostou? Comenta aqui embaixo pra me saber. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.